Desiste, você não vai conseguir Isso não vai dar em nada, não vai te levar a lugar nenhum Para com essas ideias, você não é capaz Na moral eu decidi acreditar em mim As coisas que eu escuto não vão mais me atingir Depois eu ouço várias vozes falando pra eu desistir Mas eu olho pra Cristo, ele fala pra eu seguir A questão é saber qual voz é mais importante Aquela que te faz mal, a que te faz melhor que antes Não vou desistir, eu vou ser perseverante Cara, eu tenho vários sonhos e aproveito cada chance Desde criança eu canto hip hop Não pra ser artista, mas pra me expressar E desde aquela época a depressão me chama E sempre faço de tudo pra não ir para lá A luta interior é muito grande E o pessimismo me assola a todo momento O mais difícil sobre todas essas vozes É que a maioria delas saem do meu pensamento Mesmo que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam E as circunstâncias tirem de mim o sorriso Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza Socorro bem presente, ele é tudo o que eu preciso Em mim as confusões da minha cabeça Eu agradeço aqueles que sempre estiveram comigo Pode ter certeza que eu não sonho só por mim Sonho pela minha família e também por meus amigos Eu olho para cima E o que vem de baixo não me contamina Não abaixo a cabeça, não, eu olho para cima E o que vem de baixo não me contamina Não abaixo a cabeça, não, eu olho para cima Obrigado.